Boa noite meus amigos, irmãos, sejam bem-vindos aí a Asos Vital na área Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e ative o sininho pra receber mais bênçãos Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotar Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e a fé será recompensada E o meu Deus não falha não, não falha não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruir Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e a fé será recompensada E o meu Deus não falha não, não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olha o faraó ao tentar Tem um socorro sim, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando as minhas forças se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Amém